Quando eu penso na barreira alvéolo-capilar, aqui mesmo, alvéolo com o capilar, ou seja, tem líquido aqui no espaço intersticial ou no alvéolar mesmo, propriamente dito, ou o paciente tem uma redução de volume sanguíneo, isso tudo vai impactar na minha troca, na difusão mais diretamente. E lembrando que o CO2 é 20 vezes mais difusivo do que o O2, então quando eu tenho um impacto na troca, o meu paciente vai ter uma dificuldade muito maior na oxigenação do que liberar esse CO2. Então ele pode ventilar e não trocar bem, certo? Então isso eu vou ter um impacto muito maior no O2, e isso me caracteriza como? Como insuficiência respiratória tipo 1 e por sempre. Ah, professora, mas ele pode não ventilar bem e ter também uma hipoxemia? Pode. Porém, ela não é refratária ao oxigênio. Isso quer dizer que mesmo o paciente ventilando mal, impactando no CO2, na hora que eu dou oxigênio para esse doente, o oxigênio entra por qual motivo? Porque ele está difundindo bem, certo?